Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar apreendeu na noite da sexta-feira, 29 de setembro, durante mais uma edição da Operação Avante, um homem suspeito de ter assaltado uma tabacaria no centro de Tapes. O indivíduo, identificado como Rodrigo de Oliveira Lopes, foi preso após a Brigada Militar realizar uma abordagem em um bar no bairro Arroi Teixeira. Durante a abordagem, outro indivíduo que não foi identificado também havia sido preso, mas foi liberado. O indivíduo é suspeito também de ter cometido outros assaltos no mesmo dia em Tapes. Rodrigo de Oliveira Lopes foi conduzido ao pelotão da Brigada Militar para a realização dos procedimentos legais e, posteriormente, à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Na operação, foram fiscalizados 29 veículos e 56 pessoas foram identificadas. Legenda Adriana Zanotto